Cerca de 5,5 quilos de maconhas e outros entorpecentes foram apreendidos após a polícia militar abordar um jovem em atitude suspeita na rua Cão do Mato, no bairro José Amândio, em Bombinhas. Com o rapaz de 19 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foram encontrados um celular, 137 reais em dinheiro e um pequeno torrão de maconha de aproximadamente 1 quilo. Ao informar onde morava, confessou ter mais drogas em casa. Na residência, foram localizados outros torrões de maconha, 45 comprimidos de êxtase, uma bucha de cocaína, uma balança e uma faca utilizada para cortar a droga.